Vê contigo aí, falar um pouquinho mais de variável, essas coisas assim que são, que eu tenho um pouco de dificuldade em, nem compreender, compreender até compreendo, mas eu quero saber qual é a função mesmo, né, da variável assim. Vamos lá. Vantagens de se usar variáveis. Organização, é uma, é uma óbvia. Organização. Manutenabilidade do código. Outro cara depois pega isso, né, ou tu mesmo daqui a três meses, daqui a seis meses, né, pra dar manutenção, né, é muito melhor. Vamos saber que aquilo é aquilo. Legibilidade, né, legibilidade do código e testar, testar partes da fórmula. O que é isso? Testar partes da fórmula. O que é isso? Por exemplo, tô aqui, né, meu back office tá retornando quantas linhas? Vamos fazer o seguinte. Então, não vai ser um count rule da accept, não. Vai ser o count rule da back office. Vamos testar. Ou seja, eu escrevi meu código e deu errado. Escrevi meu código e deu errado, né? Peraí, peraí. Vamos testar. Vamos... Essa minha variável aqui tá retornando o quê? Vem pra cá. Deu isso, né? Tá certo ou tá errado? Eita, tá errado. Tem que fazer algum ajustezinho. Ajustei. Opa, tá retornando o que eu esperava? Tá. Beleza. Essa outra parte do código aqui tá retornando o quê? Opa, tá retornando o que eu espero. Então, se isso tá retornando o que eu espero e isso tá retornando o que eu espero, o meu resultado final deve retornar o quê? Eu espero também. Eu poderia ainda vir aqui e dizer... Vai haver resultado. Isso e retorne o resultado. Podia fazer isso também. Você vai testando. Então, quer dizer... Você tá fazendo um monte de conta aqui do return pra cima e você escolhe o que volta. Eu escolho o que volta. Eu escolho o que volta. Né? Desse jeito, eu vou testando, né? Eu vou testando várias coisas. Você não dá uma medida aqui. Eu vou comparar a medida com variável, pra ver se tem sentido. Cada variável dessa é uma medida. É como se fosse. Só que não pode ser reutilizável em outra medida. Por exemplo, esse cara aqui eu não reutilizo em outra medida. Ele só vale aqui dentro. Só vale aqui dentro. E aí, no final, eu escolho qual delas eu vou retornar. Eu escolho qual delas eu vou retornar. Posso escolher qual delas eu vou retornar. Qual delas? Pode ser qualquer uma. Deixa eu te mostrar uma cabulosa aqui. Isso aqui calcula a média das três últimas compras de um cliente. Das três últimas. Sim. Né? Aqui eu pego a penúlti... Vou na ordem aqui. Aqui eu pego a última compra. Eu crio uma variável pra pegar a última compra. Última data de compra. É o valor na última data de compra, né? É de calendário data igual a ver última data compra. Cadê ver última data compra? E ver última data compra eu defini aqui, né? Ver última data compra. É o max. Ah, é o max. É. Aí eu pego meu valor na última data de compra. Beleza. Agora eu vou pegar meu valor na penúltima data de compra, né? Que é o max. Peraí, peraí. Eu estou misturando as coisas. Estou misturando as coisas. Aqui eu pego a última data de compra. Beleza. Aqui eu pego a penúltima data de compra, que é a minha maior data de compra, que seja menor que a última, né? A minha penúltima data é a minha maior, que é menor que a última. Beleza? Aí eu pego agora a antepenúltima, que é a minha maior data, que é menor que a penúltima. Não é isso? Então, aqui eu peguei três datas. Aí agora eu vou pegar o valor. O valor nessa data, o valor na primeira, o valor na penúltima e o valor na penúltima. Eu pego mais três variáveis agora para pegar o valor em cada uma. Pronto. E aí no final eu divido a soma pelos três, porque eu quero a média das três últimas compras. Nesse caso, nesse exemplo aqui, né? É a média das três últimas compras. Aí no final... Podia ser o som, podia ser... Aí podia ser qualquer coisa. Podia ser a soma. É. Qual a soma? Aí, se não, som é que você não precisaria, porque seria somar direto aqui, né? Seria somar direto. Se eu colocasse aí o average x, ele funcionava ou não? Average... Para esse caso, não. Porque eu já calculei os valores, o escalar, né? Em cada... Para cada data, né? Para a última, para a penúltima e para a antepenúltima. Então, agora é só somar. Por que o average x não funcionaria aqui? Porque o average x, ele precisa de quê? De uma tabela como argumento. O primeiro argumento... É, o primeiro argumento do average x é uma tabela. Só se eu conseguisse retornar uma tabela com as três últimas compras. Poderia ser também. Que não foi o que eu fiz. Aqui, eu retornei exatamente o escalar da penúltima, da última e da antepenúltima. Aí, eu somei os três aqui e dividi por três. Não. Aí, para cada cliente aqui, eu vou ter a média das três últimas compras. Desse cliente aqui, a média das três últimas foi 7 mil. Ou então, para todos os clientes, né? Por exemplo. Está carregando aqui, porque é muito cliente. Aí, eu posso ter um gráfico ou uma tabela com o cliente e a média das três últimas compras dele. Eu posso saber quem é meu cliente aqui que me dá... Deixa eu botar na ordem aqui. Que é meio lembro. A base é grande aqui. A base é grande aqui. Quem é meu cliente que me deu... Que está com a melhor média nos últimos três meses? Nas últimas três compras. Três meses, não. Três compras. Nas últimas três compras que ele fez. No caso, esse cara aqui. Para fazer esse cara, nas últimas três compras, ele gastou 43 mil comigo. Pode traçar estratégia. Vou ajeitar ele. É. Vou ajeitar ele. Esse cara vai ser um cliente ouro. Sei lá. Vai ser um cliente platinum. Porque sempre que ele vem, nas últimas três vezes que ele veio, ele botou para fuder. Vamos lá. Eu quero tirar a do back office, né? Quero pegar... Quero ficar isso aqui, né? Back office é a da esquerda. A pagnet é a da direita. E eu quero só isso aqui, né? Quero só isso aqui. Então, back office é a primeira. É a esquerda. A primeira é a esquerda. Igual no parquery. Então, back office é a da esquerda. Então, aqui. Accept back office é a da esquerda, vírgula pagnet. Ele está fazendo isso. Ele pega a da esquerda e tira a interseção e o da direita, né? Faz exatamente isso aqui que eu desenhei. Teoria dos conjuntos. É diagrama de venda. Se eu quiser fazer o contrário, é só mudar a ordem. Mudar a ordem. Mudar a ordem. Só mudar a ordem. A eliminação que está na pagnet. É, só que está na pagnet. Só mudar a ordem. E aqui, ele tem que retornar um escalar. Isso aqui retorna uma tabela. Essas três variáveis aqui retornam uma tabela. E essa medida tem que retornar um escalar. Ou um texto ou um número. Aqui, ela está retornando um número. Vai retornar cinco. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Para exibir quem são, né? Eu tenho que... Cadê? Eu tenho que botar... Se eu deixar assim, ele só mostra cinco. Só mostra cinco. Eu tenho que trazer a coluna. A lista do back office. É, que foi a do back office, né? A lista do back office. É, ajuste aqui. Eu tenho que trazer a coluna. Aí, ele vai me dar... Na verdade, ele está me dando isso aqui para quem foi um, né? Vai mostrar um para todo mundo. Para os que foram, né? Vai mostrar um para os que foram e cinco no total. A values, o que é que ela me diz, a values, né? Vamos lá. V values, retorna. Vamos escrever aqui. Values versus all. Values versus all. Porque o all, ele traz tudo, né? Já o nome diz. E o values é o que está selecionado, né? É quase igual ao all. É respeito ao filtro. É respeito ao filtro. Então, retorna os valores distintos da coluna formada. Respeitando os filtros. A all é a mesma coisa, só que sem respeitar os filtros. Nesse caso lá, eu acho que lá podia usar all também. Nesse caso aqui, até poderia. Não ia mudar. Ia fazer isso aqui também. É. O cara comprou nos três meses anteriores e não comprou no mês atual. Essa é foda. Né? Essa é foda. Eu crio o primeiro aqui. Aqui é retorno à tabela, né? Aqui é tudo retorno à tabela. Então, a primeira, ele vê quem... No mês atual. Aí, aqui na segunda, eu pego o mês atual e jogo o mês para trás. Só ficar ligado aqui, ó. Que eu não posso chegar aqui e fazer isso. Dá errado. Fazer o quê, velho? Ah, pegar a variável. E botar aqui. Eu tenho que pegar a própria expressão mesmo. Nesse caso aqui. É, nesse caso. Aí, aqui eu levo um mês para trás. Aqui eu levo dois meses para trás. Aqui eu levo três meses para trás. Tem uma lógica disso aí, velho? Aí é regra de sintaxe mesmo. É regra de sintaxe. Porque aqui é para ser uma expressão, né? Aqui é uma expressão, só que eu estou botando dentro da variável. Aí eu não posso botar a variável aqui. Então, eu pego o cliente do mês corrente, do mês anterior, de dois meses anteriores e de três meses anteriores. Eu quero quem comprou nos três anteriores e não comprou no corrente, né? Então, faço a intersect do terceiro mês com o segundo. Quem comprou no terceiro e no segundo, faço a intersect de quem comprou no mês anterior com os dois anteriores, né? É como se fosse isso aqui, ó. Anterior. Anterior do anterior. Ó, anterior. Anterior do anterior. E anterior do anterior do anterior, né? Anterior do anterior do anterior. O cara que comprou nesses últimos três meses. O cara que comprou nesses últimos três meses. Está aqui, né? Então, esses dois intersect... Aí você não está falando de mês corrente ainda, né? Está falando dos três meses. Ainda não, ainda não. Ainda não. Entendesse? Esses dois intersect... Você está achando desse cara aí. Estou achando desse cara aí. Estou achando desse cara aí. Eu fiz a interseção do anterior do anterior do anterior. Esse é o três, né? Com o... Com o... Com o... Com o dois primeiro, né? Com o anterior do anterior. Aí depois eu fiz... É, aí depois eu fiz... Esse é um. Aí depois embaixo aqui eu fiz a desses aí com o anterior. Com o, né? Aí acho assim, esse interseçãozinho aqui, né? Aí agora eu quero quem comprou e não comprou no contexto, né? E não comprou no mesmo contexto. Então, eu tiro... Eu pego essa interseção e tiro os clientes do contexto. Aí eu pego essa interseção e pego só isso aqui. Porque aqui é quem comprou, né? Quem comprou nos três anteriores, mas não comprou no contexto. Aí eu tiro. Aí eu accepto aqui. Aí aqui eu podia... Mesma coisa. Podia sair testando aqui. Counting roles de qualquer um aqui. Podia sair testando. Para ver se... Para divulgar, né? Deixa eu só ler isso aqui para eu ver se eu entendi. O V cliente com o texto é igual ao F-Sale, né? Valor do F-Sale. Da Customer Key, né? Da Customer Key, sim. Cliente. A quantidade de cliente. É. Eu pego o cliente da Fato. É o cliente que comprou. No mês do contexto. Nesse mês aqui. Nesse mês aqui. Aqui. Ele vai pegar o cara daqui. Vai pegar o cara no mês da linha. No mês da linha. Ou seja, no mês do contexto. O certo é falar no mês do contexto, né? É no mês do eixo. 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 Aí no mês do eixo. No mês de corrente. É isso. No mês do contexto. No mês do contexto. No mês do contexto. Tecnicamente falando, é no mês do contexto. O contexto, nesse caso aqui. Era como se fosse um paralelo. É como se tivesse um distinct count nesse mês. Só que aí eu estou usando o values. É. Só que aqui. É. Só que o distinct count seria isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Seria exatamente isso aqui. Counting rows e values. Isso seria o distinct count. Counting rows e values. É um distinct count. Distinct count é um atalho para o count rows e values. Ah, tá. Tá. Ele retorna a tabela, né? É, retorna a tabela. Aí na de baixo aqui. Eu pego essa tabela e desloco para um mês atrás. Aí você deslocou para um mês atrás. E fez uma variável. Deslocando para um mês atrás. Usando um mês de contexto como referência. É. Aí na segunda variável, você jogou dois meses para trás. Dois meses. Na terceira variável, você jogou três meses. Aí na quarta variável, aí na intersect 1, você achou interseção entre a... Dois meses e três meses. Não é isso? Pronto. Foi. Que é isso aqui. Na intersect... Aí na outra, eu acho... Na intersect 2, você achou interseção entre o intersect 1, que é aquela medida que é dos dois, com a do mês anterior. Pronto. Aí você achou interseção entre os três meses. Pronto. Aí agora eu tiro... Aí depois... Aí você tirou... Eu tiro desses caras o cliente do contexto. Que eu quero quem comprou. Eu quero essa lista de quem comprou. Eu quero tirar quem não comprou. Quem não comprou. Dessa lista. Quem não comprou. É. Aí eu tenho quem comprou nos últimos três meses e não comprou no mês do contexto. Não comprou nesse mês. Nesse mês. Aí eu accept. Eu pego o accept desse interseção e tiro os clientes do contexto. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa interseção lá, é esse cara aqui, e aqui do direito aqui é os clientes do contexto. Ele vai pegar só quem está aqui. Ele vai me dar só quem comprou. Só quem comprou nos últimos três meses consecutivos. Nos últimos três meses consecutivos, né? Consecutivos. E não comprou no mês corrente. Final da bobônica, tu não vai chegar nessa porra, velho. É, pô. Mas depois o cara pega o jeito, pô. É só lógica, pô. É só lógica. E se tu colocasse aqui? Se tu colocasse county rolls, ele está contando as linhas, de uma tabela, né? Aí você está devolvendo uma tabela aqui, né? Está me devolvendo um escalar. Um escalar. É um número. Ah, um número. A medida retorna um escalar. Quando eu estou usando medida em visual, obrigatoriamente ela retorna um escalar. Eu preciso criar faixas, vamos dizer assim. É a segmentação dinâmica. É a segmentação dinâmica. Então, a gente está vendo aqui que teve esse de 800 mil aqui, né? Que está em branco. É o branco. Está sem clientes, né? Mas de quem está com cliente, vamos botar aqui do maior para o menor. Então, foi até 1.700. Então, vamos botar aí... Vamos escrever aqui, né? Eu quero, então... De 1.000 a 2.000? Ah, pode ser. Aí, tanto faz. Falta de 500 a 1.000. De 1.000 a... Tem que começar do zero, né? Então, acima de 1.000, acima de 1.000, entre 500 e 1.000, entre 100 e 500, abaixo de 100. Está bom assim? Abaixo de 100. Está bom. Pode ser. Beleza, né? Beleza? Vamos fazer isso, então. Beleza. Vamos criar, salvar logo aqui esse negócio. Vamos dar uma nova tabela aqui. Vamos fazer. Não. Nova tabela aqui, não. Inserir dados, né? Inserir dados. Inserir dados. Cadê? Aqui. Está aqui. Está para cá do lado. Faixa. Consumo. Médio. D. Desc. NIF. Sup. O ID é obrigado a colocar ou... Não. Vai só para ordenar. Vou te mostrar. Só para ordenar depois. Vai ver. Ah, porque eu usei ele para ordenar, né? É. Só para ordenar. Ele vai detectar relacionamento. Se ele detectar, tira. Cadê ele? Vem para cá, né? Está aqui. Está vendo aí? Deixa solto. O relacionamento é virtual. Vou criar uma medida agora. Vou chamar de... Vou puxar primeiro. Vou puxar logo o filtro. Que é a desk, né? Cadê? Aqui. Aqui é a minha desk, né? Minha descrição, né? Aqui, né? Eu vou só mudar aqui. Então, eu mudo o filtro aqui para botão. Se quiser, né? Se quiser, botão. Ficou fora de ordem, né? Abaixo de 100, acima de 100, acima de 1000. Está fora de ordem, né? Está fora de ordem. Está fora de ordem. Por isso o ID, né? Por isso o ID aqui, ó. Então, eu vou aqui, ó. Eu classifico a desk pelo meu ID, né? Por isso que eu botei o ID. Só para ordenar. É agora, ó. Agora, né? Acima de 1000, entre 500 e 100, 100 e 500 e abaixo de 100. Beleza, né? Então, quando eu filtrar abaixo de 100 aqui, é para ele me mostrar aqui só quem está abaixo de 100, né? Quando eu filtrar acima de 1000, é para ele me mostrar aqui só quem está acima de 1000, né? Beleza? É isso? Eu vou criar aqui uma medida. Está vendo aí? Por enquanto aí ele não está fazendo nada, né? Por enquanto não está fazendo nada. É só de enfeite. Deixa eu chamar aqui, segue din, consumo médio. É o calculate do consumo médio. Consumo médio para o CPF, né? Consumo médio para o CPF e agora vem o pulo do gato agora, né? Vou dar um filter, né? Quero dar um filter, né? Em quem eu quero dar um filter? No cliente, né? No cliente. De cliente, né? De cliente e de cliente. Onde o quê? Onde o meu... O meu consumo médio. Onde o meu consumo médio. Exatamente. É maior ou igual ao quê? Maior ou igual ao quê? A primeira, ele é... É o INF. É o INF e o SUP. Não, mas a gente vai começar de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima para baixo. Ele tem que ser maior ou igual ao inferior e menor que o superior. Então, aí é... O INF. Se eu botar o INF aqui, ele não pega, né? Ele não pega se eu fizer isso aqui. Eu tenho que botar o mínimo do INF aqui, ó. O mínimo do INF e... E o meu consumo médio para o CPF... É maior ou igual a... E menor, né? Menor que o Max e o SUP, né? Isso aqui, né? O Max e o SUP. Isso. Aí cria um relacionamento virtual aqui. Isso se chama segmentação dinâmica. É. Ó, então eu vou dar minha medida aqui. Eu vou tirar o meu consumo médio para o CPF, tirar ele e botar a minha nova agora. Vamos ver a nova aqui agora. Está na ordem aqui. Deu errado aqui. Deu errado. Aí eu tenho que botar o ticket médio aí, pô. Não? O ticket médio? A medida é que eu vou usar lá em cima, não? Não, pô. Estou dando UAU, né? Estou dando UAU, pô. É. Né? Estou dando UAU, né? É. Ou troca UAU pelo VELUES, né? Estou dando UAU, pô. Aí vai dar UAU igual para todo mundo, né? Estou desconsiderando exatamente o... Estou fazendo... Estou tirando... Estou matando esse cara aqui, né? Estou matando esse filtro aqui, né? Aí eu vou trocar pelo VELUES. A carta está carregando. Está rodando aqui. VELUES respeita o filtro, né? Não, tem que ordenar aqui. Do maior para o menor. Vou ter que estar lendo. Salvar. Salvar. Mas eu teria que criar essa coluna aí do lado, de segmento médio, ou não precisaria? Não, é ela. Eu tiro a original e boto ela. Então, acima de mil. Pronto. Ah, esse é o consumo total, né? Acima de... Abaixo de 100. Ah, esse é o ticket médio total, né? É a mesma medida, só que você mudou o... Você criou um relacionamento do lado. Essa aqui eu criei agora. Essa aqui. Essa é essa. Eu tiro a original aqui entre 500 e 100. Não, entre 500 e mil, né? 500 e mil. Entre 500 e mil. Você criou ali na forma o relacionamento entre aquelas duas tabelas, né? É. De forma virtual, né? Aqui, né? De forma virtual. Isso aqui é a segmentação dinâmica. Abaixo de 100. 99. Lá embaixo vai estar... Boa. Isso é a segmentação dinâmica. E agora, para recatar... Se quiser ver... Se quiser ver no gráfico... Peraí, está no gráficozinho. Se quiser ver por aqui, ó. Faixa, Desk, né? Essa foi fácil, pô. Essa foi fácil, pô. Desk e aqui, né? É, seria um... Mas aqui ele está dando valor, né? Ele está dando valor, né? Mas eu quero ver quantidade, por exemplo. Posso querer ver quantidade, né? É, posso querer ver... Assim, eu acho que eu poderia ver aí, fazer uma relação com idade, entendeu? Ticket médio, tudo lá, enfim. Se eu quiser ver... Fazer a mesma coisa aqui para trazer a quantidade. Então, vou copiar e colar aqui. Vou dar um CTRL-C. Quantidade de pessoas, né? É, quantidade de clientes nessa faixa. Segue DIN. Quantidade... Quantidade de clientes. Consumo médio. O que é que eu tenho que fazer aqui? Só? Muda aqui. Só o tarão. O dado que vai ser... A contagem do CTRL-C. Pode ser o CTRL-C. Pode ser o CTRL-C. Vou pê-cola o gráfico aqui. Vou mudar agora esse cara. Vou ver esse cara aqui. Pronto, ele deu essa quantidade agora. Então, abaixo de 100 é a maior quantidade, né? Dois acima de mil. Só dois acima de mil. Na verdade, esses dois aqui, né? Esses dois, cara. Um mil e setecentos e o outro... Um mil e setecentos. Aí entre quinhentos e... Quatro, né? Quatro. Esses quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Esses quatro aqui. Entre 100 e 500. Aí já 940. Abaste 100 é a Rafa Meira. Aí o resto, um mil e quinhentos.